E aí, Marcelo Barbucci aqui e hoje eu vou falar sobre a lente Fujifilm 18-120mm f4 LM-PZ-WR. Uma lente lançada agora em 2022, no dia 31 de maio, no X-Submit do Japão. Equivalente a uma distância focal de 27-183mm no full frame, a Fujifilm 18-120mm conta com um zoom ótico de 6x. Essa é a primeira lente projetada em colaboração entre a equipe de lentes de cinema da Fujinon e os engenheiros da Fujifilm X-Series. Uma lente selada construída com 15 elementos óticos divididos em 12 grupos, incluindo 3 elementos aspéricos para correção de distorção e 3 elementos ED para redução de aberrações cromáticas. Uma lente totalmente eletrônica, abertura, foco e zoom. Trabalha com diafragma de 9 lâminas arredondadas que, mesmo sendo uma lente com abertura a 4, entrega um buquê muito suave. Além disso, ela faz a abertura do diafragma sem clique, já que a abertura é feita pela câmera e não como as lentes tradicionais da Fujifilm, onde a abertura é na própria lente. Uma característica interessante nessa lente é ela poder trabalhar a uma distância mínima de 60 cm do objeto em foco, uma distância bem pequena se a gente levar em consideração que é uma lente que chega até 120 mm de distância focal. Uma outra característica bem interessante da Fujifilm XF18 120 mm é o fato dela ser uma lente par focal. E essa característica faz com que o assunto, o objeto, mantenha o foco mesmo você trabalhando o zoom para mudar a distância focal da lente. E aproveitando que eu estou falando em zoom, essa lente tem um sistema de zoom juntamente com o sistema de foco trabalhando internamente. Ou seja, se você precisar trabalhar com ela em um gimbal, você não vai precisar recalibrar, pois mesmo mudando a distância focal da lente, ela não perde o centro de gravidade. E seguindo aqui no item zoom, a Fujifilm XF18 120 mm tem 4 formas para você utilizar o zoom. Você pode trabalhar com anel de zoom, pode trabalhar com anel oscilante, que serve tanto para zoom como para foco, onde você faz essa alteração através do botão ZF, que fica do lado da lente, acima do botão de alternância TW, o qual automatiza muito a função zoom in e zoom out, trabalhando o zoom de forma extremamente suave. E também pode trabalhar com um LCD Touch, onde você consegue operar como se estivesse usando o anel oscilante ou o botão de alternância TW. E essa opção de você trabalhar com o botão de alternância TW é bem interessante, pois você pode configurar diretamente na câmera a velocidade do zoom de forma rápida, em 1 segundo ou em forma mais lenta, em até 100 segundos. Além disso, você ainda pode configurar se o foco vai ser linear ou não linear. Eu acredito que todas essas funções aplicadas a Fujifilm XF18 120 mm trazem diversos recursos fantásticos para o mundo da fotografia, mas eu vejo ela muito forte também no mundo audiovisual. Uma lente que pode ser comandada totalmente pela câmera, abertura, foco e zoom, deixando o trabalho do profissional que está filmando muito mais fácil. E para quem viu o vídeo onde eu falo sobre a X-H2S com o grip de conexão Ethernet, vai lembrar que o operador estava trabalhando com várias câmeras de forma simultânea através de um aplicativo, e as lentes que estavam ali eram a Fujifilm XF18 120 mm. Ou seja, uma lente que também pode ser operada à distância. Ganho de produtividade. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou já curte e compartilha. Toda semana eu tenho vídeos novos aqui no canal. Então se você ainda não é inscrito, já se inscreve agora e clica no alerta para não perder nenhum dos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho